Todo mundo é a Sani! Uhuuu! Oi, eu sou a família e sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um episódio com a família Coca-Mole. Mas então, partiu jogar. Olha os gatos aí, tá um em cima do outro, que que é isso? Não sei, só sei que no final do episódio passado esses gatos estavam tretando e Manoela... Cadê Manoela? Manoela virou-se adulto. Não mudou nada, né? Eu acho que não mudou nada. É, não mudou nada mesmo, não. Joey já fez tarefinha, Joey. Eu acho que já fez. Ele tá abraçando a vovó. Ele tenta atingir nível 4 em uma habilidade. Que que é bom? Criatividade. Isso aqui mexe com criatividade? Não sei que isso aqui mexe. Deve mexer com alguma coisa. Ele tá feliz por quê? Abraçar animais é terapêutico? Talvez por causa daquele monte de pelos na cara. Pelos na cara é terapêutico? Sei lá, né? Você acha gente louca? Ah, as loucas estão aqui. Tinha esquecido. As loucas estão tudo aqui, galera. Ah, adorei. Esse vovó vai trabalhar que horas? Não tem carreira. Vovó vai aposentar. Espusa esse bicho daqui. Vaza. Briga, vovó. Vaza. Tão brincando? Gente, bolinha não é a mãe do gato. Mas bolinha é melhor gato. Esse aqui eu não come minha comida. Sai. Vamos parar com essa palhaçada aqui. Meu Deus, que que é isso? É festival de gato em cima da bancada comendo. Bolinha? Tu sai de cima também, bolinha. O gato subiu de novo. O que que esse gato quer? O que que tu quer, Félix? Qual é o problema? Vamos ver. Ele não ganha amor, é isso? De eu atingir o nível 3 de motora. Ele fez o que ele precisava, então. Não, nível 4. Pode ficar aí. Meu Deus, atingiu nível 4 de pintura. Outra foi pintar? Tá pintando de sutiã e calcinha. Eu mereço isso? Cadê as pireiras? As pireiras estão tudo aqui embaixo. É assim que a gente gosta. Tem uma coisa aqui no telefone. Ser voluntária. Nunca fui voluntária. Ser voluntária na venda de bolo. Ser voluntária na empresa praia, na casa de repouso, na cozinha comunitária ou caminhar contra doenças. Na casa de repouso. Vó véia vai lá. Dá muita mozinha pros outros veinhas. A gente vai junto? Ah, eu queria assim. Joey tá fazendo o que? Tá tomando banho. Meu Deus, primeira vez na vida que eu vejo Joey tomando banho ali em cima. Primeira vez na vida que eu vejo alguém usando aquele banho em cima, né? Porque ninguém quer usar aquele banho em cima, né? Joey, continua aqui. Na verdade, vai jogar com quem? Vai jogar com a Ma. Coiô cresceu! Meu Deus, que rápido! Gente, Coiô e Félix são iguais. Eu só vou diferenciar por causa da roupinha. Porque eles são iguaizinhos. Os dois tão brincando? Ele tá tenso por quê? Foi por pouco, mas aquela pilha tremula de Gravex não é para e para as mãos firmes de Joey. Ó lá. Eita! Quase. Vamos ver quem vai derrubar o negócio. E aí? Vai ser a barra que vai derrubar, eu tô sentindo. Falei... Eu falei, botei uma paga, né? Desculpa, desculpa, tô indo embora. E as escravildas estão comendo. Isso aí. Não quero ver ninguém morrer de fome. Que horas que eu vou ver a voltar do trabalho voluntário? Ser voluntário é divertido e nobre. É bom fazer coisas boas para outras pessoas. A correspondência de hoje foi entregue. O que chegou? Carteiro. Olha aqui onde tá o pote que desaparece. Que bonito, né? Oi, e esse poste aqui? Esse poste aqui era para a gata arranhar. Eu nunca vi um gato arranhando essa desgraça desse poste. Deixa eu vender isso aqui. Vou botar um troço maior. Porque a gente tem muitos gatos. Ai, o preto eu gostei. Vou botar o preto que combina com a decoração já. Gostei desse aqui que eles podem brincar. Vou botar um troço arranhador desse em algum outro lugar. No quarto aqui da mordoma. Vou botar aqui. Será que eles vão arranhar? Eu espero que eles arranhem, né? Eu espero. Estão tretando. Eu tô ouvindo o gato. O que esses dois estão tretando? Ele tava embaixo do sofá. Não, estão brincando, eu acho. Ai, que amor. Que coisa mais fofa. Vovéia, vamos lá embaixo coletar as pinturas. Ah, o Vovéia não pode entrar. Só Manuela. Eu não vou descer com a porta. O que vai acontecer? Vai todo mundo ficar indo pra baixo. A gente não quer isso, né? Olha os bichos brincando ali. Eles gostaram. Tá arranhando a patinha. E tá subindo ali. Isso é assim que eu gosto. E esse aqui, aparentemente ninguém veio aqui assim ainda. E eles ficam parando de subir nas bancárias. Gatos, sai da bancada. Mas eu vou organizar isso aqui. Porque eu não tô gostando desses gatos subindo tudo que é lugar. Tô ficando irritada. E a criança tá triste. Por quê? Porque ele tá perdendo. Ai, não conseguiu ainda. Pera. Vai que falta pouco. Chama todo mundo pra refeição. Meu Frederico que vai brigar com os gatos antes. Porque isso não se faz. Félix aprendeu a não pular em bancadas. Graças a Deus. Meu Deus. É pai. Pernudo. E a criança tá fazendo o quê? A criança tá jogando lá. O que as pessoas estão comendo aqui em cima? Aí. Ele conseguiu já. Pode comer agora. Tá liberado. Isso aqui tá estragado. Ai, que nojo. Os dois tão flertando aqui. Eu não sei por que todo mundo resolveu comer lá em cima, né? E a criança? Eu já te mandei comer. Eu desgra... Ai, acabou. A gente tem que preparar tamanho festa. Porque tamanho família não dá. Quem tá ligando pra vovê? Diego Fandangos. Oi, vovê. Essa é o meu, Diego. Você quer encontro comigo? Não vamos. Sabe por quê? A gente tem que fazer o aniversário de Joey, hein? Faz quanto tempo que a gente envelheceu o Joey? Não sei. Ah, não. Mas Joey tem seis ainda. Não sei. Será que a gente já envelhece Joey? A gente não envelhece Joey ainda? Não sei. Fiquei na dúvida. Mas a gente podia levar o boy pro encontro. Que tipo de festa que a gente pode fazer? Deixa eu ver. Eu quero saber que festinhas que a gente pode bolar aí, hein? Baile, brincadeira de bebê, festa em casa. Festa assombrosa. Cachorro-quentada, banquete, cachorro-quentada. Uma festa assombrosa? Vai. Nunca fiz. Anfitrião. Vai ser vovê. Que vovê é das festas, né? Convidades. Todo mundo. Nossa, Diego e Arthur na mesma festa. Que tal? Vai dar treta. Onde é que a gente vai fazer? Vamos fazer nessa casa aqui. Residência Almeida. É pra lá que a gente vai levar a festa. Na casa dos outros mesmo. Cheguei na festinha. Olha a fantasia da galera. Vovê tá de pirata. Frederico tá de astronauta. Essa amiga aqui, Julia Almeida, tá de princesa Lea. Esse amigo aqui tá de... Não sei, que sofreu ataque de um cachorro muito feroz. Essa aqui tá de bruxa. Aqui é a Manuela. Sérgio Alves tá de... Romano? E amigo aqui, Arthur Cunha, tá de entregador de pizza. E a criança tá de escadetinha abóbora. Ai, que lindo. É que tem bastante lugar pra criança brincar. Então vai ser mara. Vem brincar de pirata aqui. Esculpir abóboras. E agora? Eu não consigo abrir o modo constroção. Se eu fizer um cheat. Consegui. Obrigada, Gogo. Lindo. Agora vamos achar a maldita estação de esculpir abóboras. Achei. Onde é que eu vou botar essa bagaça? Acho que tem que ser na rua, né? Aqui, ó. Botar duas estações. E aqui, Frederico. Vai esculpir outra abóbora com a tua mãe aqui, ó. Gato. Gato laranja. Tem que ser laranja, né? Dançar. Manuela vai dançar. Tem som nessa casa? Não tem som nessa casa. Deixa eu ver. Botar um som. Pronto. Manuela vem dançar. Ligar o quê? Buscar assombrosa. Porque, afinal, é uma festa de Halloween. Do que que essa louca tá vestida? Eu não sei qual ela vestida. E ela atingiu o novo nível de dança, mas ela tá arrasando lá. Deixa eu ver que ela tinha feito um negócio pro lado, assim. Cadê os boys? Não era pra o Frederico estar aqui na rua fazendo as abóboras, não? Pô, velha. Para de conversar e vai esculpir a abóbora. Ah, não tem lugar. Aqui dá. Agora vai dar. Aí, vê o outro. O que que ela tá fazendo? Tá jogando no computador. Vem aqui. Gente, ela cortou abóbora aqui demais. Bem esculpinho. Uma abóbora sorridente. Olha que lindo. Mãe e filha esculpindo. Ah, ele bota aqui. Gente, eu queria que eu gostei essa aqui em casa. Não tem abóbora aqui no Brasil. Ainda vai desse tamanho, assim. Pegar uma bebida. Onde eu posso pegar uma bebida? Pode ser na geladeira? Discutir fantasias. Vai discutir comigo aqui. Olha, tudo dançando ali, gente. Que gente louca. E a Manuela pode vir aqui para os outros. Espera. A gente vai fazer essa festa acontecer. E aí? Galera, esse esculpimento dessa abóbora tá difícil, viu? Vocês tão demorando muito. Tá, eu só faço travessura, então. Coitado, isso aqui vai nos odiar pro resto da vida. Vamos fazer três travessuras nesse louco aqui. Eu queria saber cadê os boys. Esse aqui é um boy. Cadê o outro boy? Gente, tá faltando o boy alien. Cadê o boy alien de Boveia? Boveia terminou de desguiar o negócio? Ai, ele tá brincando ali. Ai, ele é muito querido. Uiá, conseguimos. Tem que ser naquela caixa. Ai, meu Deus. É muito detalhe. Essa caixa tá ficando louca. Caixa de gelo. É isso aqui mesmo. Vamos botar uma caixa de gelo dessa na rua aqui, né? Daí já pode ficar na casa dos migos. Aqui assim, se eu botar. Sim, porque as crianças tão brincando. Já vem na caixa de gelo aqui. Pega uma bebidinha. Vai, Boveia. Pega uma água. É só isso que falta, gente. Olha, essa festa, o contasinha vai ser um sucesso. Não era essa bebida? Ai, meu Deus. E agora... Ah, eu não sei onde quer pegar uma bebida. Eu achei que era um negócio ali. Deve ser naquelas mesas de buffet. Mas eu não vou comprar isso. Então, galera, partiu dançar. Vai, Boveia. Meu Deus, a gente lotou a casa do vizinho. Olha isso. Todo mundo dançando. Ela ficou tão bonitinha de bruxinha. Olha que lindo. Você é pink cantando? Medalha de prata. Esses dois aqui podiam fazer um oba-oba, né? Podiam fazer um oba-oba na casa do vizinho. Vamos fazer um oba-oba na cama do vizinho. Tem que ser uma coisa que a gente gosta de fazer. É oba-oba na cama do vizinho, né? Por que não? Por que não fazer uma oba-obinha na cama do vizinho? Melhor coisa. Meu Deus, o Frederico ficou tão sujo assim do oba-oba. Ai, que nojo, Frederico. Vai tomar banho na banha deles. Fizeram oba-oba mesmo, né? O que é que é tomar banho pra quem já fez o oba-oba? Olha, Lidia. De sutiã e calcinha, chegou o migo, ó. Que isso? Que isso? Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, me abençoe depois desse demônio até entrar nessa casa. Que que é isso? Ele jogou a criança pro teto e ficou com as mãos assim, ó. Meu Deus do céu. Eu tenho mesmo jogo. Falar pra vocês que eu tenho. Vamos embora dessa casa. Tem que ter microfone aqui na frente. Tá achando isso meio suspeito. Melhor a gente ir embora. E quando chegou aqui, não esquece de botar o dedão no like ali. E também descer, descer um pouquinho aqui, ó. E comentar ali embaixo. Sim, fantasiado, que eu vou escolher alguns pra deixar o quê? O meu like. Cheguei em casa e a criança tá empolgada ainda, hein? Ainda tá fantasiada. Eu fiquei com saudades de Diego, né, gente? Então, eu te erro, ó, velho. Não sei. As escravinhas tão... Elas desaparecem. Eu não acredito nisso. Ela desaparece do planeta. Outra confiante fez oba-oba. Tudo bom. Tudo maravilhoso. Tudo show. Vem pra cá, Manuela. Vem. Só vem. Vamos vender essas coisas aqui pra quando elas voltarem. Aí a gente tá tudo liberado aqui. 228. 477. Você tá prático de vender uma obra-prima. Sim. Quanto? 871. Gente, tá chocada? Essa aqui é obra-prima? Obra-prima. Vamos vender. Gente. As mulheres devem estar com nível 10 já. Aquelas mulheres vão ter que vir aqui. Elas vão ter que vir aqui. Faz uma reunião, Manuela. Pelo amor de Deus, vem essa reunião. Essas mulheres, elas têm que vir pra cá. Eu posso comprar ponto, né? Comprar ponto não. Trocar por coisa. Aí. A gente tem mil. Elas também, elas ficam o tempo todo pintando. Tem esse aqui, tá? Vamos comprar esse aqui que é o máximo. E vamos botar esse de pintura também. Melhora de criatividade. Eu acho que criatividade é bom. Sei lá, comprei. Tá, a gente não tem mais nada agora. Que maravilha isso aqui. Manuela, a gente chama todo mundo pra cá. O salto está fugindo. Elas voltaram pra casa em algum momento. Mas publicaram uma larga pelo computador do telefone. Pode dar que eu tava mais cedo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Publica o negócio. Como é que faz? Postaram de mal no Instagram. Ai, meu Deus. Calma, calma. Deixa as mulheres virem pra cá. Tem uma que tá perdida ali, que já tá vindo. Deixa eu trancar essa porta para todos, menos Manuela. Só Manuela pode vir. Ai, o bicho tá ali. Bicho! Chama o Bi. Ai, pera que eu tenho que abrir a porta daí. Deixa eu trancar. Aí. Deixa eu trancar essa desgraça de novo agora. Todos, menos Manuela. Beleza. Esses bichos não... Não dá, não dá. Não, fica dois segundos que os bichos já... Eles já voltam lá pra baixo. Eu quero ver obras-primas, hein? Vou ficar furiosa. Eu vou tirar a geladeira. Porque eu já tô tão má. Tô muito má. Tá, pera. Quem fugiu? Salsa fugiu. Ok, vovéia, a gata é tua, vovéia. Pelo amor de Deus. Salsa não podia ter fugido. Bota aqui no jornal. A gente precisa encontrar salsa. Como é que faz? Eu não sei como é que faz. Publicar alerta sobre animal desaparecida. Vai, vovéia. Quero ver. Triste. Tem alguma coisa que vovéia disse ou fez? Um animal em fuga deixa a casa inteira solitária e desamparada. Use o computador ou o telefone para publicar um alerta. Estamos publicando um alerta que a gata sumiu do planeta. Sumiu? Ai, vovéia tá chorando. Vamos todo mundo aí rezando para que salsa volte. Não acredito que salsa fugiu. O filho da salsa vai ficar bem triste aqui, ó, coió. Pobre coió. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Tem 500 mil cocô. Por que isso aqui não tá limpando? Ué, estragou, será? Era tanto cocô que o negócio não deu conta, deve ser isso? Briga com esse bicho que tá em cima da mesa. Sai! Ai, dera abraço reconfortante, hein, bolinha. Deixa eu ver. Ai, vovéia abraçando bolinha, gente. Pra superar o fato que a outra fugiu lá. Pô, esses gatos eu cago, pelo amor de Deus. Esses gatos, eles cagam umas 30 vezes por episódio. Não é tão que se você tiver quebrado, quebrou, né? Porque, pelo amor de Deus. Tira esse gato de cima. Dar lição sobre implorar por comida. Onde é civil? Bolinha aprendeu a não implorar por comida. Graças a Deus. Vou dar lição sobre subir em bancada. Sai da minha bancada. Aqui é o maior coió. Coió tá meio, tá meio estressado, né? Coió. O que aconteceu, Manoela? Tem que trabalhar. Meu Deus, fazia 10 anos que Manoela não tem que trabalhar, gente. Esses gatos não morreram de fome. Espero que o Salsa volte, porque eu já tô morrendo de saudade de Salsa. Não acredito. Onde Salsa foi parar? É, a gata tá cagando lá. Outra, né? Outra cagando. Agora limpou. Antes eu acho que tinha tanto cocô. Eles cagaram atrás do outro. Que não deu conta o negócio, né, gente? Acho que tem limite de cocô. Ô, amiga loucona andando na rua. A outra alien. A Johnny Depp. Pelo menos que eu vou falar o nome dela, vou estar risada porque é o melhor nome do planeta. Um dia quando tinha uma filha, vou dar o nome de Johnny Depp. Levantamento perigoso. Federico vê um sim fracote do outro lado da academia. Com dificuldades para fazer um supino com um peso bem grande. Ele deve interferir? Sim. Onde já se viu? Federico corre para ajudar, mas o rapaz se ofende com a interrupção e grita com ele. Mas o chefe de Federico chega e lembra ao sim que nunca é bom levantar peso sem alguém para te observar. Ganhamos um pouco de desempenho. Esse fracote quer levantar muito peso. Que questão já se viu. Olha a gata dormindo aqui. Essa gata é muito folgada. Salsa, cadê você? Meu Deus. E eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que Salsa volte para casa para o próximo episódio. Porque eu sei viver sem Salsa, gente. Salsa é chata? Não é Salsa, querida? Vocês entenderam? Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like. Um comentário fofo. E também se inscreve no canal. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!